Os melhores fones bluetooth na minha opinião custando até 100 reais no momento que estou gravando esse vídeo Todos esses fones eu já gravei o review completo, se você quiser saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards E se você quiser comprar qualquer um desses fones eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones, esses que são os fones de entrada Vou falar um pouco o que eu achei de cada um deles e também o preço no momento que estou gravando esse vídeo Fone Syllable S103, este modelo que conta com bluetooth 5.0, tem 50 mAh de bateria em cada fone Você consegue escutar aproximadamente 4 horas de música contínua, depende do volume E a case tem 230 mAh de bateria, ele que não conta com conector USB-C Olha os detalhes dos fones, para você carregar os fones de 0 a 100% demora aproximadamente 2 horas Ele que tem touch, achei que o touch funciona muito bem E sobre a qualidade de som, ele tem um som alto com bons agudos, mas não conta com muitos graves Achei o som deste modelo um pouco simples, tem borrachinha, mas também achei que este modelo não abafa muito o som Ele que conta com um pequeno LED aqui nos fones, eu achei bom o material dos fones Mas achei que ele não fica protegido dentro da case e achei um pouco simples o material da case Além disso, achei que a case não conta com muita bateria, mas o preço dele eu achei muito bom Um fone que, na minha opinião, pelo preço, é um bom custo-benefício E se você quiser comprar este modelo, vou deixar este link na descrição do vídeo O fone que está custando aproximadamente R$75 Já este é o novo fone Lenovo XT88 Achei o design da case bastante bonito Tem conector USB-C, tem um pequeno LED na case que indica a bateria Os fones ficam bem protegidos dentro da case Mas eu achei um pouco simples o material dos fones e também da case Olha os detalhes deste modelo O fone que também conta com touch, tem um pequeno LED, tem borrachinha Achei que este modelo abafa bem o som Achei o fone confortável no ouvido Também conta com microfone Mas não tem um modo de baixa latência Os fones que tem um total de 35 mAh de bateria Você consegue escutar aproximadamente 4 horas de música contínua Depende do volume E a case tem 250 mAh de bateria Também achei que este modelo não conta com muita bateria na case Olha os detalhes dos fones E para você carregar os fones de 0 a 100% Demora aproximadamente uma hora e meia Já sobre a qualidade de som Eu achei que este modelo tem um som alto Bons agudos Mas não conta com muitos graves Mas em comparação com o modelo Syllable S103 Eu achei que os dois tem um som bastante parecido Mas eu achei que este modelo não conta com muitos graves E se você deixar no volume máximo Eu achei que o som fica um pouco distorcido Mas ele também está com um preço muito bom No momento que eu estou gravando este vídeo O grande destaque deste modelo na minha opinião É o design dos fones Bastante bonito E se você quiser comprar este fone Eu vou deixar este link na descrição do vídeo Você pode escolher entre estas duas opções O fone que está custando aproximadamente R$64 E este é o fone Lenovo LP40 Pro Olha os detalhes deste modelo Eu achei o material da case e dos fones melhor Em comparação com os outros dois fones Que eu mostrei para vocês Ele também fica bem protegido dentro da case Tem um LED que indica bateria Também conta com conector USB-C Tem Bluetooth 5.1 Conta com borrachinha Mas também não abafa muito o som Tem Touch que funciona muito bem Conta com microfone E eu achei muito boa a qualidade do Bluetooth destes fones Pelos testes que eu fiz Funcionou muito bem Ele que tem 30 mAh de bateria em cada fone Você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua Depende do volume E a case tem 250 mAh de bateria Também achei que não conta com muita bateria na case Mas eu achei boa a duração da bateria dos fones Sobre a qualidade de som Eu achei que ele tem um som alto Com bons agudos e um pouco de grave Na minha opinião a qualidade de som deste fone É melhor em comparação com o modelo Lenovo XT88 Olha os detalhes deste modelo Ele que é o novo fone Atualização do modelo LP40 Eu achei que este modelo é melhor Eu achei que ele ficou também mais confortável no ouvido E achei muito bom o material dos fones pelo preço Na minha opinião um bom custo benefício Eu acho que se fosse para mim escolher entre estes três fones que eu falei para vocês Eu escolheria este modelo Já se você quiser garantir este fone Vou deixar o link desta página na descrição do vídeo Você pode escolher entre estas opções O fone que está custando de R$70 a R$77 Dependendo do modelo que você escolher E este é o fone Lenovo XT82 Olha os detalhes dos fones O fone que conta com LED verde e a case também Aqui indica o lado de cada fone E também tem o display que indica a bateria da case E mostra que os fones estão carregando Tem conector USB-C Os fones ficam muito bem protegidos dentro da case Eu achei bastante bonito o design dos fones Tem touch que funciona muito bem Também achei este fone confortável no ouvido Ele que conta com microfone Tem Bluetooth 5.0 Um fone com design gamer Mas não conta com o modo game Ele que tem um total de 30 mAh de bateria Você consegue escutar aproximadamente 4 horas de música contínua Depende do volume Olha os detalhes dos fones E a case tem 300 mAh de bateria Este modelo conta com mais bateria Em comparação com os outros fones Olha os detalhes deste modelo Achei bastante bonito o design dos fones Mas eu achei que este fone também teria o modo game Ele que também está com preço muito bom No momento que estou gravando este vídeo E o grande destaque deste modelo É o design dos fones E também o display na case Que indica a bateria Sobre a qualidade de som Eu achei que ele também conta com som alto Tem bons agudos e um pouco de grave Achei boa a qualidade de som deste modelo pelo preço Já se você quiser comprar este modelo Vou deixar o link desta página na descrição do vídeo Você pode escolher entre estas duas opções O fone que está custando aproximadamente R$75 E o frete é grátis E este é o fone Redmi Buds 3 IUT Olha os detalhes da case Tem conector USB-C Conta com pequeno LED Que indica a bateria Achei muito bonito o design dos fones Ele que tem touch Funciona muito bem Conta com borrachinha É confortável no ouvido Tem Bluetooth 5.2 De grande qualidade E também conta com o modo de baixa latência Sobre a qualidade de som Ele tem um som alto Com bons agudos Mas também não conta com muitos graves Mas pelo preço eu achei este modelo Um dos melhores Se não for o melhor custo-benefício Desses fones Que eu estou falando para vocês Neste vídeo Pois além de contar com Bluetooth 5.2 De grande qualidade Também tem o modo de baixa latência E é confortável no ouvido O design dos fones O material eu achei muito bom Olha que legal este modelo Ele que também conta com IP54 Resistente a água O fone mais barato da Xiaomi Que eu testei E achei muito bom Este que é o modelo Redmi Buds 3 Ute E se você quiser comprar este fone Vou deixar o link desta página Na descrição do vídeo No momento que eu estou gravando este vídeo O fone está custando aproximadamente R$ 93 E na sua opinião Qual destes fones É o melhor custo-benefício? Na minha opinião É o fone da Xiaomi O modelo Redmi Buds 3 Ute Comenta aí o que você achou Desses fones Eu vou deixar o link de todos Na descrição do vídeo Caso você queira comprar Qualquer um Desses modelos